O músico japonês Ryuichi Sakamoto morreu de câncer aos 71 anos. A morte foi na terça-feira, mas a informação só foi divulgada hoje no site oficial do compositor. Um dos trabalhos mais conhecidos do artista é a trilha sonora do filme O Último Imperador, do diretor Bernardo Bertolucci. A obra ganhou o Oscar, o Grammy e o Globo de Ouro. Todos meus amigos, minha staff, assistentes, muito obrigada. E ao lado de David Bowie, Sakamoto estrelou como ator o filme Fúrio, Em Nome da Honra. Em 2017, o compositor esteve no Brasil. Ele participou do Conversa com Bial e falou da paixão pela bossa nova que ouviu pela primeira vez aos 12 anos. Em 2021, Sakamoto anunciou que foi diagnosticado com câncer no intestino. O artista teve um funeral privado acompanhado apenas por parentes próximos.